Já está entregue? Já está entregue! É o Sr. Greg! É o Sr. Greg! Ele veio na cidade para sua grana gastar! Vai encher o bucho! Vai encher o bucho! Quero tudo de luxo! Quero tudo de luxo! Já que eu vim jantar aqui Quero só filé cobrir E se eu quebrar a mesa não dá nada... Não! Manda pro meu banco! 100 dólares! Valeu! Vou admitir! Vai admitir! Adorei vestir! Sim, é isso aí! E essas fontes que eu virei o rosto Na verdade tem bom gosto Que charme esta cidade! Não tem copia em nenhuma idade! E estar com o Steven faz a noite ser incrível! É diversão! Mais ou menos! Vamos dançar! É só! Não! É... Quer dizer... Talvez depois! Você estragou a música! Desculpa, gente! Valeu por cantarem conosco! Não liga não, filhão! Sempre foi assim mesmo! Tchau! 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 Tchau!